Você se sente muito estressado com a correria do dia a dia? Então relaxa que o Viva Bem está começando! Mas se outros fatores também te deixam estressado, não fique preocupado, pois nós também vamos falar sobre eles, é aqui no programa de hoje, com a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da Associação da ISMA Brasil, especialista no tratamento do estresse e também do biofeedback. Tudo isso a gente vai saber a partir de agora com a doutora Ana Maria Rossi. Doutora, é um prazer lhe ter mais uma vez no Viva Bem aqui, para que a gente possa falar exatamente o que acontece com a gente, o que o estresse, ou o estresse, como a gente pode também dizer, já está comum no mundo. As pessoas, assim, eu vejo gente que no meu entendimento nem está estressada, mas ela gosta de dizer, como é que tu está? Ah, eu vivo estressada. Será que alguém consegue viver estressado? Sem dúvida. Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, me sinto muito privilegiada por estar aqui novamente, não é, Isabel? Isso mesmo, Ana. Mas sem dúvida nenhuma, o estar estressado se tornou moderno, se tornou fashion. Então, muitas vezes as pessoas, talvez até nem estejam estressadas, mas elas se percebem como estressadas. E também a correria do dia a dia, as demandas, as pressões, terminam fazendo com que as pessoas tenham um ritmo de vida mais acelerado. E isso faz com que elas fiquem realmente mais estressadas, mas muitas vezes sem condições de identificar esse estresse. Ah, isso é que é o importante, né? Porque eu noto nas pessoas, assim, que se tem um mais calmo, como é que tu pode estar calmo com esse dia de hoje, com esse mundo que está aí? Mas a gente deve, não só pode, como deve, né? Sem dúvida, Isabel. Inclusive, nós vemos agora com essa era de celular, smartphone, as pessoas comendo, as pessoas conversando e daqui a pouco elas estão no celular. Então, parece que todas as situações são tão urgentes que não podem esperar nenhum minuto para serem resolvidas. Tem gente que está com o celular ligado 24 horas por dia. Exatamente. Isso é ruim, doutora? Bom, eventualmente vai afetar o sono, vai afetar a concentração, vai afetar o humor da pessoa e, eventualmente, também vai afetar os relacionamentos da pessoa, porque muitas pessoas estão com outras, mas elas não estão convivendo, elas estão no seu celular, né? Então, isso faz com que a pessoa sinta que ela é tão indispensável durante 24 horas por dia que ela não pode relaxar. E, à medida que ela percebe que ela não consegue relaxar, é claro que ela não vai poder relaxar mesmo. Claro. Nós sabemos que cada um de nós é diferente do outro. Por isso, a gente é só chamado de semelhante, né? É verdade. A gente só é semelhante. Tem pessoas que são mais intensas, se é que eu posso dizer assim, né? Que são mais rápidas no seu trabalho, que são mais atentas. Isso não quer dizer estressada. Como é que eu identifico qual é o estressado mesmo e qual é aquele que só tem um ritmo mais apressado, um ritmo mais intenso do que o outro? Claro, nós temos tipos de comportamento que são inerentes à própria pessoa. É parte da personalidade da pessoa. O importante para a pessoa saber como é que ela está gerenciando o seu nível de estresse, é importante que ela avalie se ela tem sintomas. Então, nós queremos avaliar, em primeiro lugar, se tem sintoma. Em segundo lugar, por exemplo, eu tinha dor de cabeça uma vez por dia, ou uma vez por semana. Agora eu tenho dor de cabeça três vezes por semana. Então, nós podemos avaliar sintomas. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, nós podemos avaliar o sintoma. Se existe sintoma, nós podemos avaliar a frequência do sintoma, se está aumentando, se está diminuindo. A intensidade do sintoma. Eu tinha uma dor de cabeça, mas eu me entretinha com as minhas tarefas e esquecia. Hoje, eu não consigo ir trabalhar, eu não consigo ir para a escola, eu não consigo sair com meus amigos. E também a duração. Eu tinha uma dor de cabeça que durava uma hora e depois sair. Hoje, eu tenho uma dor de cabeça que demora o dia inteiro. Então, a presença de sintomas, existindo sintoma, frequência, intensidade e duração. Então, existe uma avaliação. Existe todo um trabalho. Chega no seu consultório e diz, eu quero saber realmente, eu estou sentindo dor no estômago, por exemplo, dor de cabeça mais seguido. Tem uma avaliação que é feita para classificar o nível de estresse daquela pessoa? É, Isabel, porque o estresse, ele depende muito da percepção da pessoa. E isso é altamente subjetivo. Então, às vezes, no meu consultório, eu vejo pessoas que estão totalmente tensas e elas me dizem, hoje não é um bom dia para mim estar aqui porque eu estou super relaxada. E a gente fica pensando, poxa, o que será quando ela se perceber como tensa? Já é visível que ela está tensa. Sem dúvida nenhuma. Porque o corpo fala, né? Claro, claro. Que nem o Pierre Weil, com certeza, o corpo fala. Sem dúvida nenhuma. E outras vezes as pessoas se percebem como estressadas, hoje eu estou a mil, eu estou super estressada. E aí, quando nós começamos a medir as reações fisiológicas, nós notamos que a pessoa não está estressada. Então, o uso desse programa de biofeedback, que são aparelhos eletrônicos sensores, que podem identificar e quantificar as reações fisiológicas da pessoa. Então, isso permite que se possa contrastar a percepção da pessoa com a realidade objetiva. E o corpo, vão voltar à questão do corpo fala, né? Até porque este ano tem mais um aniversário da Yoga no Parque, né? Do trabalho no Parque, né? É, celebramos o terceiro domingo de março, 23 anos. 23 anos, o terceiro domingo do mês. Não, todos os domingos. Todos os domingos. Todos os domingos. Exceto quando chove, porque nós estamos no parque, né? E a comemoração do aniversário ocorre a cada ano em março, na terceira semana. Ah, ok. Mas a aula ocorre todos os domingos, às 10h30, quando não chove. Perfeito, perfeito. Maravilha, né? Realmente, a doutora é persistente. Bom, não é por acaso que a senhora é referência mundial em estresse aqui no Brasil e no Rio Grande do Sul, com certeza, né? Por isso, Presidenta Isma Brasil, mais uma vez. É, a International Stress Management Association no Brasil, a nossa filial brasileira, nós somos 12 filiais no mundo, tem nos permitido fazer trabalhos de pesquisa e com isso identificando situações causadoras de estresse e sugerindo medidas preventivas e até tratamento, porque às vezes a prevenção já vem um pouco atrasada, né? O ideal é prevenir, mas infelizmente a nossa cultura ocidental é de tratar. É, de tratar. Bom, mas começando pelo corpo já fica mais fácil, né, doutora? E é fundamental a auto-observação, como eu falava antes. É, ela é fundamental, mas ela não é suficiente. Ah, perfeito, ótimo. Por exemplo, o autoconhecimento é extremamente importante. Por exemplo, se eu não souber que eu estou assim, eu não tenho nenhuma necessidade de relaxar. Então é importante esse autoconhecimento. No entanto, se eu perceber, se eu identificar que eu estou assim e não tiver nenhuma técnica eficiente para relaxar, além de saber que eu estou tensa, eu vou ficar muito frustrada. Então, autoconhecimento e técnicas eficientes para lidar com o estresse, para lidar com as pressões e as pressões e as demandas são tantas no nosso dia a dia que realmente quem não tem técnicas eficientes termina sucumbindo, termina adoecendo. Claro. E quem está nos ouvidos, eu tenho certeza, olha, eu vou botar o dedo na moleira de vocês que já fechou. Muitos estão dizendo, doutora, mas eu não tenho tempo. Será que é questão de tempo? Dois minutos dá para dar uma relaxada? Sem dúvida. Inclusive, o tempo é muito democrático, né? Nós temos tempo para fazer aquelas coisas que são importantes para nós. Então, as outras a gente vai deixando. E uma pessoa que é extremamente ocupada, é importante que ela agende o tempo. Por exemplo, se eu não tivesse agendado para estar aqui, eu, obviamente, estaria atendendo algum cliente no consultório. Ah, perfeito. Então, nós temos que agendar. E às vezes as pessoas dizem, mas eu perco a espontaneidade. Mas é melhor perder a espontaneidade do que perder a saúde. Vamos combinar, né? Então, agendar um tempo para fazer uma atividade física, agendar um tempo para sentar na mesa e ter uma refeição, mesmo que não tenha caviar e grandes... Mas sentar na mesa, focar na sua refeição. Sem a TV na frente, doutora? Pode ser com TV ou sem TV, é mais importante. Ah, viu, depende de cada um. Depende de cada um, tem pessoas que se sentem sozinhas, se não tem um barulho, alguma coisa para ler, né? Mas procurar não estar falando no celular, quando às vezes a gente vê as pessoas mastigando, falando no celular, e pelo que a gente ouve da mesa do lado, a conversa não é nada saudável, então aquilo parece que vem embolando, né? Então, procurar ter momentos relaxantes, e isso nós precisamos agendar. Mas, de tudo, Isabel, o mais importante é a pessoa poder reconhecer a sua respiração e fazer uma respiração diafragmática, uma respiração abdominal. Até porque nós conhecemos a respiração como termômetro das nossas emoções. Ah, perfeito. Ou seja, muitos profissionais, inclusive de diversas áreas, falam a questão da respiração, né? Quer dizer, o nosso centro é a nossa respiração. Exatamente. Isso é que vai me centrar, vamos falar um pouquinho mais disso? Vamos, porque nós usamos, então, é o termômetro das nossas emoções porque nós usamos a respiração para monitorar, para regular as nossas emoções. Eu estou com raiva de alguém, eu quero gritar. E eu seguro a respiração. Não é mesmo? Então, por essa razão, nós temos os bebezinhos, em geral, a menos que nasçam com algum problema respiratório, em geral, eles nascem respirando com grande eficiência. E é uma bênção que se tem, né? E a barriguinha que sobe e desce. Exatamente. É a barriga, não é aqui no peito. Não, ninguém ensinou. E, eventualmente, à medida que a pessoa vai se tornando adulta, ela vai perdendo essa maneira eficiente de respirar. Por quê? Justamente porque nós usamos a respiração para controlar, monitorar as nossas emoções. Então, no momento, e pode ser positiva ou negativa, uma grande alegria, a pessoa também segura a respiração. Então, a primeira coisa é focar na respiração. E a respiração, a prática da respiração, deve ser tão regular quanto escovar os dentes e tomar banho. E quanto menos a pessoa precisa, Isabel, mais ela quer fazer. Porque se ela está super bem agora, ela pratica a respiração, vai tudo para a poupança. Aí, no momento de crise, no momento de confronto, no momento de conflito, resgate automático. Por quê? Porque o estresse é parte da nossa vida. Nós não podemos viver sem estresse. Mas muito estresse ou pouco estresse vão ser desfuncionais. Então, nós temos que achar o nosso nível ótimo de estresse. E daí vem, então, a respiração na poupança. Ah, ok. Estão gostando, né? Eu estou adorando estar entrevistando a doutora mais uma vez aqui. Essa questão de estar no meio termo, né? Muitos e muitos pensadores já disseram, a chave está no caminho do meio, realmente. Não é nem numa ponta, nem na outra. Vamos falar um pouco mais, porque a gente está, inclusive, aprendendo a fazer exercício aqui. Quer dizer, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. É isso, doutora? É. Fisiologicamente, nós queremos fazer a respiração, a mesma respiração, 24 horas por dia. A diferença é apenas mental. Quando eu estou trabalhando, eu vou focar nas minhas tarefas. Quando eu estou querendo fazer, fazendo para relaxar, eu vou querer clarear a mente de pensamentos. Mas é bem simples. Ah, ok. De preferência, expirando, botando para fora todo o ar esvazendo os pulmões. E daí, de preferência, começa a inspirar pelo nariz para purificar o ar. Não tem nenhuma... Inspira pelo nariz e aí focaliza. Quem tem um bebezinho em casa, já pode imaginar o bebezinho inspirando e expirando. Isso. Ou se não, imagina um balão. Então, o balão nós enchemos por baixo. Então, começa a inspirar, inspira, inspira. E depois, para fora, pode ser pelo nariz ou pela boca, que o ar já foi purificado. Então, expira, expira e expira. E a pessoa quer inspirar o maior volume de ar que ela puder, sem ficar tensa. E que a respiração seja o mais rítmica possível, sem que ela se sinta ansiosa porque ela está sem ar. Então, cada um tem o seu próprio ritmo, cada um tem a sua própria maneira de fazer. Claro. Nós vamos a um pequeno intervalo, ainda temos metade do programa para conversarmos aqui, para a nossa vida. Para que a gente possa ter mais vida com mais qualidade. Esse é o nosso foco, aqui no programa, há 17 anos conversando com vocês, hein? Já voltamos. Estamos voltando aqui com o nosso Viva Bem. E nós continuamos a nossa conversa com a psicóloga Ana Maria Rossi, presidente da Isma Brasil, falando sobre o estresse e o biofeedback, que é uma ferramenta que a gente tem à disposição em Porto Alegre, com a doutora Ana Maria Rossi, que é maravilhoso. Doutora Ana, a gente falava exatamente desse estresse do dia a dia, né? Mais homens ou mulheres estão estressados? Porque antigamente diziam assim, os homens são estressados. As mulheres que cuidavam da casa parece que não podiam e não deviam ter estresse, né? Porque o marido já chegava estressado, né? Hoje está igualmente porque as mulheres estão trabalhando tanto ou mais que os homens muitas vezes? É verdade. E com isso também elas estão tendo os mesmos sintomas que os homens, né? Morrendo inclusive de infarto. Atualmente é o fator de morte número um das mulheres, né? Pois é. Pós-menopausa. Então, as mulheres, em princípio, elas têm mais estresse do que os homens porque elas têm mais responsabilidades junto com a família, junto com as crianças, essas atividades de administração da casa. No entanto, e elas socialmente também, elas têm mais cobranças. Deve fazer isso ou não deve fazer aquilo? E ainda deve estar bonita, elegante e charmosa. É, exatamente. É parte das cobranças, né? Por outro lado, as mulheres, elas têm mais conscientização das suas reações fisiológicas. E elas têm uma vantagem muito grande. A mulher tende, nos primeiros sinais de que alguma coisa está fora do padrão, elas tendem a buscar ajuda profissional. Os homens não? Os homens não. Os homens tendem a ir ao médico 35% vezes menos que a mulher. Então, por exemplo, a mulher acordou com uma dor no peito, isso não me pertence, vou marcar com o meu médico e lá vai ela. O homem, hoje eu estou muito ocupado, não tem aquela reunião. De repente, quando o homem vai ao médico, já não é mais um sintoma, já é uma doença. Ah, perfeito. Então, essa é uma das razões. E tem uma outra razão importante, a mulher tende a verbalizar mais, a botar mais para fora. Eventualmente, ela até cria estresse para os outros fazendo isso, né? Sim. Mas ela tira do peito. Mas o corpo dela não sofre. Exatamente. Não sofre tanto. Tanto, com certeza. O homem, ele tende, que a gente chama de engavetar, ele tende a engavetar as emoções e com isso ele vai sofrendo mais pressão. Então, claro que isso é bem prejudicial para ele. Claro. Doutora, eu lembro do trânsito, até porque hoje foi um dia que eu também tive que esperar no trânsito 15 minutos numa mesma via, parando e parando. Vamos dar uma dica de quando isso acontecer, né? Que as pessoas não partam para agredir os outros, para dizer palavrões ou fazer gestos horríveis que a gente costuma ver diariamente e muitas vezes chegando até as vias de fato e gente perdendo a vida. A gente não sabe quem é que está do lado com que armas vai lidar, né? E como é que está o estresse daquela criatura. Dá para relaxar aqueles minutos? A gente falava antes no primeiro bloco de ter tempo ou não ter tempo. É um tempo? Sem dúvida, nós temos diversos segundos ociosos, assim, dezenas de segundos ociosos no nosso dia a dia. E ali é um momento que a pessoa pode praticar sua respiração abdominal. Ela pode trabalhar também os músculos. Por exemplo, ela está tensa na direção, ela pode intensificar aquela tensão, respira, respira e solta. Então, é uma questão de escolha, porque nós não temos um controle direto sobre o trânsito. Nós podemos sair mais cedo, sair mais tarde, pegar uma rota alternativa. E a minha irritação não vai apressar. Não vai apressar, exatamente. Mas vai causar reações fisiológicas. Por exemplo, a pressão arterial possivelmente sobe, a frequência cardíaca possivelmente aumenta, o nível de tensão muscular vai ficar mais alto, sem nenhum resultado positivo. Mas tem pessoas que têm costume de cobrar. Aí é o autoconhecimento para essa pessoa. Ela é uma pessoa que costuma cobrar as coisas e ser mais ansiosa. Essa vai sofrer mais no trânsito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, nós temos escolhas em termos do horário que a gente vai sair. Olha que maravilha. Mas nós não temos opção, nós não temos controle para mudar o trânsito. Mas nós temos toda a opção para nos mudarmos. Sim, e também é uma questão de expectativa. E o nosso grande aliado, ou o nosso grande inimigo, é a expectativa. Porque quando nós temos expectativa de que alguma coisa vai ocorrer de uma maneira e ela ocorre de outra, nós temos aquela fricção. Então, isso eu posso dizer que é o número, se não o primeiro, o segundo em estresse? Mas depende da minha expectativa... A expectativa é o principal fator desencadiante de estresse. Desencadiante, perfeito. Porque quando a pessoa tem expectativas que não se realizam, se ela tiver uma baixa tolerância à frustração, ela definitivamente vai ficar muito estressada. E algumas mais pessimistas vão achar que o mundo é contra elas. Então, o problema não é a expectativa. A expectativa a gente tem que ter. O problema é o que a gente faz com ela se a gente não atinge o que a gente pensou. Exatamente. Então, sempre um plano B, sempre flexibilidade para mudar de plano e criatividade para sempre buscar planos alternativos. E o idoso, doutora? Vamos falar pessoas que já passaram 60, 65, 70. Eles têm mais dificuldade de se desestressar? Não é que tenham mais dificuldade para se desestressar. É que os sintomas que a pessoa tem, à medida que ela vai envelhecendo, eles vão ficando mais intensos, eles vão ficando mais severos. Então, é importante que a pessoa, ao identificar esses sintomas, que ela vá buscar ajuda com o seu médico. Se tiver dor, definitivamente, primeiro, quer descartar com o seu médico para saber se tem alguma causa física. Ou se não, vá buscar ajuda profissional para trabalhar essa parte psicológica. e também o relacionamento das pessoas, os idosos. Muitas vezes o idoso começa a não se sentir bem, então ele vai se tornando mais solitário. E isso faz com que o seu desconforto fique exacerbado, fique maior. Então, buscar esse apoio dos amigos, buscar um hobby, alguma coisa que a pessoa faça por mero prazer, não tem nenhuma gratificação financeira, nada. Faz porque gosta. Porque o estresse dói, né? Sim. O estresse dói. O estresse negativo dói, mas o estresse positivo é aquele que está com as pessoas que a gente gosta. Que me impulsiona para fazer coisas. Exatamente. Ele nos estimula, ele nos motiva. Então, é praticar um hobby, é fazer uma atividade física, é participar de uma aula de dança com outros idosos, é dividir experiências. Claro. Inclusive a dor física, né? Sem dúvida. Mas traz dor física, né? Doutora, chegou na hora de a gente falar do encontro, mas tem salvação. Olha aqui, o pessoal pode ir lá para ter mais uma vez. Isto aqui acontece anualmente. Anualmente, sempre em junho. Certo. Eu estou vendo aqui que é o nono curso de gerenciamento do estresse com certificação, o 13º Congresso do Estresse da ISMA, o 15º Fórum Internacional de Qualidade de Vida do Trabalho, o 5º Encontro Nacional de Qualidade de Vida na Segurança Pública e o 5º Encontro Nacional de Qualidade de Vida no Serviço Público, Encontro Nacional de Responsabilidade Social e Sustentabilidade, Trabalho, Estresse e Saúde. Esse ano, Isabel, nós vamos falar sobre a saúde total do trabalhador. E, inclusive, pela primeira vez esse ano, nós vamos fazer uma amostra fotográfica que lide com aspectos do trabalho. Então, riscos ocupacionais, situações positivas no trabalho, estilo de vida, uma alimentação saudável. Então, nós vamos ter pela primeira vez essa amostra fotográfica. E já aproveito para fazer um anúncio aqui, vamos aceitar essas inscrições de amostra fotográfica até o dia 30 de abril. Ah, certo. Me diga o seguinte, e aqui vão ter palestras, vão ter encontros para também esclarecer para as pessoas. Eu vejo aqui que ele tem um material enorme, tudo que vai acontecer. São três dias intensos. São 24 horas a carga horária. Então, nós temos, e tem alguns bem interessantes, que talvez até interesse aos nossos espectadores, mas a ginástica mental é um assunto que tem interessado muitas pessoas. Porque a mente, ela precisa ser de exercício como qualquer outro músculo do corpo. Tem um exercíciozinho que a gente possa dar para o pessoal aqui, o exercício da mente? Olha, palavras cruzadas, lembrar de alguma coisa que a pessoa não lembra há muito tempo, escrever, fazer associações de palavras, identificar situações e daí procurar conectar aquela situação com algum episódio da sua vida, principalmente se for positiva. Ou seja, o cérebro está fazendo uma rede. Exatamente. E nós queremos exercitar. Então, nós vamos ter uma palestra, inclusive, e até um workshop, que é o Ginástica Mental, uma ferramenta eficaz para lidar com o estresse. E esse senhor que vem de São Paulo para dar o Geraldo Costa, ele é o autor do livro Academia de Ginástica Mental. É, então, vocês estão vendo que as maiores ferramentas ou as principais ou as ferramentas que eu não posso dispensar é este corpo. É verdade. É este corpo. É verdade. Com mente, emoção, movimento. Exatamente. Esse movimento corporal, nós vamos ter uma professora de dança também, a Yara Rodrigues da Silva, que vai falar sobre consciência corporal e gerenciamento do estresse. E ela vai dançar, vão se movimentar. Então, tudo. Por isso que há tantos anos a senhora vai para a praça todos os domingos para fazer. E o bonito, doutora Ana, é que nós não conseguimos mensurar, nem quantificar, quantas pessoas e em que nível elas foram ajudadas e elas se ajudaram. É, o mais importante é a pessoa querer se ajudar e ser ajudada, porque às vezes a gente não tem... Ou seja, a chave está comigo. Com cada pessoa. Ó, vou repetir. A chave está com cada pessoa. É, infelizmente o nosso tempo terminou.